Eu não sei que primeira vez, eu tava com uns 4 mil servidores por aí, aí, quando depois assim, de um dia, eu já tava com quase 10 mil já. Falta um tempo aqui, no outro 10 mil. Tudo isso, vô, que a gente tá fazendo é pra ajudar com que o Cauã consiga recursos cada vez mais pra poder participar dos campeonatos. A nossa ajuda é simbólica, mas a nossa bênção na sua vida é grande, viu, Cauã? Que a gente almeja pra você, é os maiores títulos do mundo. E você vai conseguir. Você é o nosso campeão mundial. Quando você ganhar lá, que você estiver famoso na televisão, você fala, ó, eu sou o campeão mundial lá do vovô Anésio, hein, meu? Vai esquecer de nós, né? Tô brincando, linda. Que Deus te abençoe, viu? E sigam o Cauã, vamos bater 10 mil lá.